Salve, salve galerinha que acompanha meu canal J160 na área, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Pessoal, tempo de fortes chuvas aí, inverno está chegando aqui na minha região mesmo, já está em alerta laranja, se eu não me engano já passou para o alerta vermelho de chuvas intensas aí nesses próximos dias, está chovendo bastante aqui pelo menos na minha região, alagamento em algumas ruas e nesse tempo, isso aqui, esse acessório é obrigatório para você que pilota, para você que anda aí de moto, isso aqui você tem que ter pessoal, isso aqui é um acessório indispensável. para nós aí que utilizamos do meio aí, veículo duas rodas, tá? Então, eu vou trazer um review aqui da capa que eu utilizo, que é pantaneiro, tá? Vou falar os prós, os contras aqui, tá? Que essa capa de início, ela tem mais prós do que contras, tá? Não tem muito ponto negativo, mas eu vou abordar tudo, falar quanto tempo eu já estou com essa capa aqui, o que eu mais gostei nela, o material, como é, enfim pessoal, tá? De início, como eu falei para vocês, ó, a capa que eu estou utilizando já por volta de dois anos, é o modelo aí da pantaneiro de nylon, tá pessoal? Vou mostrar aqui para vocês alguns detalhes, olha como ela fecha, ela tem esse lugar aqui, ó, que ela fecha junto com o outro, ainda tem a parte de zip pessoal, olha só. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês no detalhe, vou tentar passar aqui para o outro lado. Ela tem esse adesivo aqui com o nome pantaneiro, também refletivo, tá? Deixa eu dar uma focada aqui, como eu falei com vocês, ó, esse é o modelo de nylon, tá? Eu gosto bastante desse modelo, é bem mais top, bem melhor aí do que os outros comuns aí, né? Se eu não me engano, os outros materiais comuns são PVC, se eu não me engano é isso, mas olha só. Ela fecha por aqui, colando nessa parte daqui, pessoal, e depois ela ainda fecha com o zíper, pessoal. Então, ela veda totalmente mesmo aqui, é para você ajustar a parte de baixo, né, da cintura. E ela tem também, ó, ela tem essa gola aqui, tamanho médio, né, enfim, para você colocar meio que por dentro do capacete, na parte de trás, para a água que vem do capacete bater por cá e escorrer pelas costas, tá, pessoal? Então, dando uma girada aqui para mostrar a parte de trás dela. Um vídeo mesmo caseiro, só para mostrar para vocês a capa que eu utilizo, tá, pessoal? Não estou recebendo nada da Pantaneiro, mas é um vídeo aí de utilidade pública para muita gente, tá? Aqui tem o... esse adesivo também é refletivo, com o P da Pantaneiro, tá? Aqui nessa... na parte do... da manga, né, da capa, ela tem esse ajuste aqui para você poder... Isso aqui é meio que um elástico, tá? Para ela se ajustar melhor. E aqui você ainda fecha, tá? Passando aqui, ó. Então, ela... depois que você conseguir se ajustar, você fecha aqui, tá? De acordo com a medida aí do seu braço, né? É... o que é que ela tem por dentro também, né? Parte interna aí. Falar um pouco da parte interna. Tentar pegar aqui, estou filmando com o celular, somente com uma mão, pessoal. Mas, dando uma leve girada aí para vocês verem na capa. Eu acho ela também muito bonita, muito estilosa, comparado a outros modelos aí. Então, vou tentar colocar ela aqui, mostrar um pouco aí da parte interna, tá? Ela tem um bolso na parte interna, que é esse bolso aqui lateral. Ele fica desse lado, e aqui você pode colocar, como eu mesmo utilizo, é carteira, até alguma franela mesmo, tá? Que vocês queiram utilizar aqui dentro para quando... aí... Querem enxugar a mão, enfim. Depois aí, pode ser utilizado, como eu estava utilizando esses dias mesmo, uma franela aqui dentro. Algum... alguma carteira, enfim. É... um ponto negativo, já falando aqui. Eu não acho que esse bolso aqui interno, ele vede totalmente. Eu não sei se é porque eu trabalho muito com ela e tenho que ficar colocando a mão aqui para pegar algumas coisas. E acaba passando um pouco de umidade aqui para dentro, pessoal. E eu acho que somente essa parte aqui é o único ponto negativo que eu tenho. Que eu acho que ela passa um pouco de umidade aqui para dentro. Eu não sei o porquê. Se é porque eu fico utilizando muito e colocando a mão aqui dentro. E a mão molhada, né? Pode ser isso. Mas somente isso. Essa capa não deixa passar água. De hipótese alguma. Já uso aí, já por volta de dois anos, como eu falei para vocês. Parte de baixo também. Dessa capa, tá aqui, tá, pessoal? É... ela na... Na cintura, ela tem também o ajuste aqui, tá? Esse... esse elástico. E... ela segura bem na cintura. Ela se ajusta aí ao tamanho do seu corpo, tá? É... na parte aqui de baixo... Deixa eu tentar colocar aqui para mostrar para vocês. Ela tem esse zíper, tá? E essa outra faixa também é refletiva aqui, ó. Então, é... Está aprovada. Como eu falei para vocês. Somente um review aqui. E mostrando, indicando aí também uma marca, né? Eu não vou deixar nenhum link na descrição. Não estou recebendo, como eu falei, nenhum... Nada para fazer a propaganda aqui. Simplesmente... É... uma utilidade pública aí para ajudar vocês que está... Que anda, né? Que usa o meio de transporte aí duas rodas para se locomover. Vocês podem colocar aí no Google... É... Capa Pantaneiro Nylon. Que vai aparecer esse modelo. É fácil de identificar. Tem esse... Esse nome aqui. Bem simples na frente. Tá? Como eu mostrei para vocês. É... Pantaneiro. E tem o P atrás. É... Bem simples mesmo. Identificar ela aí. Só colocar o nome. Capa Pantaneiro Nylon. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Ela está um pouquinho suja. Porque eu utilizo bastante aqui na minha cidade. Está aprovada. Recomendo. Então, é isso. Se gostou, deixa aquele like. Se não for inscrito ainda, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Eu 160. Falou. Valeu. Fui. 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 E aí